Um dia, se tivesse os parabéns na igreja, pronto para vestir-se para o soltado do Senhor Alissa, e se tivesse uma cruz postacional, portanto, ela está com essa cruz, porque é uma cruz postacional, e há cruz que vai e percebe. Portanto, só é um dos seus filhos que só possuem a licença para ser igreja, é um capelo.